Salve, plástico modelistas e aspirantes! Tudo bem? Estamos aqui em mais um canal da Lexus Obstor Colecionáveis e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre o Papercraft que é um outro ramo do modelismo estático tão interessante quanto, que possibilita aí modelos você mesmo imprimir os seus próprios modelos desde que tenham o molde e os projetos e vocês vão estar acompanhando hoje no vídeo, então algumas dicas, como que é feito, o nível de detalhes que eles podem atingir e outras curiosidades a respeito do Papercraft ou Paper Model também, como é conhecido então vamos para o vídeo de hoje? Vamos lá! Então pessoal, o Papercraft ou papel modelismo, como é chamado aqui no Brasil ele tem a sua origem, assim como o origami, bem antiga mas as marcas que mais se destacaram foi ali na região da Europa Oriental após a Segunda Guerra Mundial então apareceram algumas marcas, como a GPM, a Modelars, a Modelic e a Cartonuego que são as marcas que aí tem os kits mais interessantes de Papercraft então o Papercraft nada mais é do que você pegar um modelo na internet em um arquivo, você baixa ele no seu computador e imprime porque geralmente ele vem nesses formatos aqui como vocês estão vendo aí em papel, você imprime ele em papel cartão aí você vai fazer o acompanhamento com o manual vai destacar as peças dessas folhas que você vai imprimir e vai montar o seu kit de acordo com os passos do manual que acompanham geralmente todos os arquivos uma época atrás era mais fácil de encontrar os arquivos liberados hoje em dia já é difícil mas essas marcas que eu citei, elas vendem os kits então eles são vendidos como se fossem revistas onde você folheia, destaca as peças e vai trabalhando com a montagem de acordo com, como se fosse um modelo de plástico você vai destacando as peças e vai montando existem diversos níveis de dificuldade no Papercraft então você vai ter modelos super básicos até modelos super avançados eu trouxe aqui para dar alguns exemplos de modelos para vocês mas antes eu vou só mostrar mais uma folha que é desse A29 Super Tucano para vocês terem uma ideia de como que eles vêm eu deixei essa aqui impressa essa aqui eu imprimi em casa mesmo numa folha de cartão A4 aí você pode trabalhar a dimensão dos modelos na hora de imprimir também você pode imprimir em A3 e ele fica bem maior então é legal o Papercraft porque ele permite que você lide com a escala conforme você quiser outro aspecto interessante do Papercraft é que a escala é um pouquinho diferente do que a gente conhece então geralmente os aviões é 1x33 os veículos militares 1x32 então eles tem essa inversãozinha e tem aí assim como o plástico modelismo o Papercraft tem uma infinidade de modelos você vai encontrar tudo o que possa existir desde aviões, navios, veículos normais, caminhões, submarinos, construções monumentos históricos então animes, figuras de animes, figuras de robôs tudo que você possa imaginar você consegue encontrar no Papercraft por isso que eu acho tão interessante e ele é muito próximo do plástico modelismo nesse sentido você tem uma gama infinita por isso que você tem alguma coisa que você gosta você vai encontrar no Papercraft é difícil não ter alguma coisa ah, eu gosto de tal personagem tem Papercraft dele até porque tem programas que você consegue baixar e fazer os seus próprios Papercrafts, tá? nesse vídeo de hoje eu vou ter mais vídeos falando sobre isso, tá? no vídeo de hoje então eu vou dar mais algumas dicas do que você precisa para praticar o Papercraft eu gosto, tá? de indicar 2, 3 materiais apenas que não tem muito o que fazer o estilete para destacar as peças porque essas peças, esses recortes triangulares que você vê aqui na base das peças que você precisa recortar ele tem que ser cortado com estilete porque a tesoura machuca a peça e isso aqui depois você vai ter que dobrar e fazer o formato da fuselagem da aeronave aqui no caso, né? então você precisa destacar essas pontinhas e o estilete ele consegue entrar nesses triângulos, nesses cortes e fazer com perfeição então um bom estilete de preferência bem afiado você vai precisar de uma régua metálica por quê? porque alguns pontos você precisa fazer dobras retas como por exemplo, aqui na cauda você tem esse traço aqui que você vai precisar dobrar ele vai ter que ficar reto então você não vai fazer com a sua mão você nunca usa a mão para dobrar você sempre calça com a régua e dobra o papel, tá? e aí você tem uma dobra reta e cirúrgica você fica com aquela dobra perfeita outro item que eu gosto de indicar é a cola cianoacrilato eu não indico a cola branca apesar de que o pessoal gosta de usar mas como eu gosto de evoluir no hobby como em qualquer coisa se você usar uma cola como essa aqui cianoacrilato que muitos usam no plástico modernismo também você consegue impermeabilizar aquela junção você consegue deixar o modelo mais forte mais rígido e ele cria uma resistência maior a colar impacto a deixar exposto a pegar sol a pegar umidade então se você usar cianoacrilato no momento que você une as duas peças você tem a garantia que aquilo não solta mais a cola branca ela sofre um pouquinho com o tempo com a umidade conforme você mora aqui como eu estou no Rio Grande do Sul e é bem úmido no inverno e calor no verão então você tem muita mudança de temperatura então tudo isso tem que se levar em conta eu gosto de usar a cianoacrilato nos meus modelos e eu vou mostrar daqui a pouco eles para vocês só queria fazer essa introdução antes e você também tem que ter uma pinça assim como no plástico modernismo porque alguns kits como eu vou mostrar para vocês ele tem detalhes tão pequenos que você precisa de pinça para encaixar um cockpit de aeronave então você vai ter que pegar lá o manche você pega às vezes você tem o dedo mais grosseiro você tem que pegar com a pinça levar até o local que precisa encaixar a peça então eu indicaria essas três materiais quatro aqui né uma régua metálica uma pinça de qualidade uma cola cianoacrilato e um estilete tesoura que você porventura tem em casa você pode usar também aí o material fica bem a critério você pode improvisar bastante mais ainda no papercraft isso é uma outra coisa bem legal do hobby não precisa ficar engessado a regras mas as dicas são válidas para que você consiga entrar nesse outro meio do hobby sem precisar ficar se estressando também então aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz ao longo desse tempo desde o que eu imprimi começar a ver um que é em papercraft como vocês podem estar vendo aí o que eu fiz nela ela é colada com cianoacrilato e eu passei um verniz um verniz brilhante nela aqui você pode usar o verniz da acrilex mesmo não tem muita frescura quanto a isso pode passar com pincel ou com aerógrafo aí vai dependendo do acabamento que você quer então esse kit aqui eu montei faz muito tempo ele tem alguns defeitinhos de encaixe algumas coisas mas é como vocês podem ver ele é bem interessante ele já vem com a camuflagem bem legal então eu deixei natural isso aqui eu imprimi numa impressora totalmente comum uma impressora jato de tinta e podem ver ele vem até com uma basezinha como os dizeres em alemão inclusive se está dando para pegar aí ou não é o V1 doggle bug então ela acompanha essa basezinha que você encaixa ela aqui e ela fica para você expor na stand é um kit bem legal bem rápido de montar então você imprime ele em questão de pouco tempo você já está com ele completo algumas dificuldades que ela tem que são essas dobras da entrada de ar do motor que é um pouquinho mais difícil e as nervuras da asa porque o legal desses kits aqui é que ele tem nervura nas asas para você conseguir fazer o formato da asa então podem ver que ela tem realmente o formato de uma asa real como é com a nervura para quem não conhece a aviação as nervuras são as estruturas da asa que a aeronave tem por dentro que dá o formato da asa o formato aerodinâmico que a asa tem é através das nervuras e aqui dentro ela tem as cavernas assim como é um avião real também outro kit interessante que eu montei desses mais simples esse aqui é um acho que ele é um Predator um drone da USAF como vocês estão vendo aí também bem interessante ele não está completo porque eu montei isso aqui foi para conhecer mesmo eu gosto de ir montando algumas coisas para pegar do jeito e eu acabei deixando depois esse projeto de lado trouxe aqui no canal para mostrar para vocês ele tem a hélice atraso aqui olha que legal ainda faltaria colocar os trens de pouso alguns projetos desses eu até pretendo trazer aqui no canal para reviver eles e colocar técnicas de plástico modelismo neles para deixar eles mais reais aqui você pode inclusive como eu vou mostrar em outros ali todos esses kits do PaperCraft o que eu acho legal você pode colocar técnicas de pintura nele para deixar ele mais realista como a gente vai começar agora dele essa aqui é um exemplo que eu quis trazer que é uma V2 em escala 1 para 32 que é a escala do PaperCraft o que eu fiz com ela? você pode ter ela impressa em papel laser que ela fica muito bonita ou você pode fazer que nem eu fiz eu imprimi em papel normal impressora jato de tinta e pintei ela aí eu apliquei alguns efeitos que na época deve ter no mínimo 10 anos então ela está para o padrão que eu sabia na época ela está satisfatória ela tem os encaixes do motor ela tem inclusive móveis as aletas aqui direcionais tá? da base do motor que é bem interessante também tá? isso aqui é móvel como vocês podem ver aí tá? então eu fiz uma uma espécie de um shedding aqui que é um sombreamento para deixar diferente os níveis tá? e é um kit de um porco bem legal deve ser seus 40 cm ela fica muito bonita na estante ela pode ser posicionada em pé ou com o carrinho que eu não fiz mas ele vem no kit o carrinho para deixar ela deitada na horizontal tá? então aqui tem um modelo em escala 1x32 em que foi utilizado técnicas de pintura tá? outro kit que eu tenho aqui que eu vou mostrar para vocês e alguns já viram no canal é o do P51 tá? que aqui a gente tem eu digo assim o máximo do máximo que o Papercraft pode estar oferecendo tá? esse kit aqui ele é em escala 1x33 do P51 Big Big of Tifoldall ele tem todo o interior detalhado eu vou tentar fazer uns uns takes aí para depois vocês darem uma olhada tá? podem ver que o interior dele é todo detalhado ele tem a presença de cintos fivelas manches comandos de potência tá? ele tem o painel bem completo as laterais do cockpit todas elas tem comandos tá? ele é inclusive mais detalhado que alguns kits de plastimodelismo tá? a parte de trás também bem detalhada então o que eu fiz com esse kit aqui? eu imprimi ele em papel normal e passei em papel contact por cima foi uma outra técnica que eu quis usar ao vivo ficou bem legal porque ele tem esse aspecto mais metalizado da cor dele mesmo né? então como ficou bonita a impressão eu deixei assim e o outro detalhe que eu fiz nele fora do papercraft foi os trens de pouso que eu moldei em durepox né? eu fiz ele em durepox pra ficar mais tridimensional mais real tá? aí foi aplicado alguns efeitos de oiterem aqui nos trens de pouso pra deixar eles empoeirados pode ver que ele é bem detalhado os porões do tren de pouso também tá? aqui eu deixei meio móvel o tren de pouso tá? como é no modelo então ele tem os tanques de combustível eu coloquei algumas algumas junções e mangueiras ali tubulações né? do tanque para a asa os canhões dele também bem reais bem interessantes tá? isso aqui pessoal então pra vocês verem o potencial que tem um papercraft tá? esse kit aqui quando tá na prateleira junto com os outros e passa um olho destreinado ou a pessoa ou mesmo classe modelistas experientes que já tiveram aqui na loja eles olham e tem que olhar umas 3, 4 vezes pra ver que não é um kit de plástico tá? porque ele ficou muito legal e ao vivo ele fica muito interessante é muito é bem interdimensional uma particularidade desse kit aqui do P51 é que eu fiz todo ele por dentro em metal eu fiz todas as nervuras com lata de alumínio então ele ficou um kit pesado e manteve bem o formato né? pode ver que o dinheiro da asa tá bem bacana ele tá bem alinhadinho tá? apesar que tem algumas coisas pra arrumar mas acredito que o resultado por ser um papercraft ficou bem satisfatório tá? outro kit que é interessante de mostrar pra vocês é esse kit aqui do Camaro que na época eu fiz esse aqui tem mais tempo ainda é um projeto que eu acabei parando ele por falta de tempo e outras coisas como todo mundo sempre acaba acontecendo tá? ele é em escala 1 pra 8 se não me engano tá? do Camaro do Transformers como tá aqui embaixo eu achei legal o projeto ele tem todo o interior também tá? então você molda ele como quiser o legal desse kit aqui que eu tinha o projeto pra ele é... ainda tá incompleto faltam alguns detalhes as rodas, óbvio, né? é... você pode simplesmente passar massa nele e aplicar tinta depois então ele fica bem bem interessante mesmo você pode usar os moldes do papercraft pra criar os seus modelos isso que é legal no papercraft então ele permite que você baixe os arquivos e você pode usar esses arquivos pra complementar e fazer os seus próprios kits como é o caso que quem tá acompanhando o meu canal sabe do projeto do meu MI-8 tá? que é o helicóptero de transporte M-8 que eu tô fazendo ele tá? esse projeto aqui ele não tá parado só que eu não consegui avançar muito por causa dos outros que tem aqui e o que que eu tô fazendo? ele é um papercraft tá? em essência tá? aqui por baixo é papel só que o que eu fiz eu apliquei massa automotiva nele pra deixar ele com a rigidez estrutural melhor e poder dar um acabamento de fuselagem mais interessante porque ele tinha muitos encaixes e dobras por toda a fuselagem então pra deixar ele mais interessante eu vou fazer ele com essa técnica tá? de emassar todo ele e esse aqui vai ser em camuflagem digital que também vai ser interessante vocês estarem acompanhando aí esse nosso projeto aqui do M8 eu vou deixar no card aqui em cima a primeira parte que eu falo sobre esse projeto tá? ele é um papercraft de essência que eu tô transformando num outro modelo enfim num modelo estático que eu tô criando aqui pro canal pra ser um projeto que vai ser bem legal de acompanhar e também poder mostrar pra vocês a camuflagem digital tá? que é uma coisa que muita gente me pede eu não esqueci só que devido a devido ao tempo eu acabo não conseguindo fazer porque a camuflagem digital ela exige um tempo maior uma concentração maior então não tem como fazer correndo tá? outro kit que eu queria destacar pra vocês que muitos já acompanharam aqui no canal que é o nosso Rino G6 tá? ele é um papercraft também em essência aqueles aliás esses esses papéis que eu mostrei antes pra vocês são do Rino tá? tá aqui em cima pra não mentir pra vocês ó tá? tá ali em cima o nome dele ó um por trinta e dois scale paper model tá? o Rino G6 Rino veículo blindado aí de artilharia africano tá? então o que que eu fiz? eu apliquei várias técnicas nele eu tenho aí no canal o weighting que foi feito nele eu fiz também as questões dos pneus eu moldei em endurepox moldei em gesso e fiz endurepox então ele ficou bem mais interessante ficou bem mais tridimensional alguns engates os espelhos retrovisores foram refeitos pra deixar mais tridimensional as escadas de acesso foram feitas em scratch tá? ele tem aqui os lançadores de fumaça também em scratch o canhão dele é móvel tá? isso aqui é bem legal apesar de ser de papel tanto ele tem a função de giro quanto pra frente e pra trás e ele tem aqui a mobilidade do canhão então você consegue deixar ele exposto com o canhão elevado ou abaixado tá? pra vocês verem como que o papercraft tem um dinamismo e propicia com que vocês consigam ter modelos bem legais produzidos por vocês mesmos tá? esse kit aqui não tem nada a ver com o kit que vem no papercraft ele é bem simples tá? eu que botei todo esse aparato aqui de acessórios troquei algumas chapas na parte superior troquei por metal então ele tá bem rígido esse kit aqui ao vivo ninguém disse que é um papercraft só agora todo mundo sabe né? mas ao vivo aqui quando vem é difícil de você identificar porque ele ficou bem denso e com os efeitos de pintura ele acaba ficando mais realista né? eu vou deixar também aqui no card o vídeo do G6 Rino tá? eu tenho demonstração do Atering dele e tudo mais e então galera acho que por hoje era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês da questão dos dos papercrafts tá? virão mais vídeos deixa aí no comentário se você quer mais vídeos de papercraft que eu sei que tem uma galera que curte acompanhe quem acompanha o canal é muito obrigado nós estamos aí ultrapassando os 1500 inscritos quem não conhece o canal ainda fica o convite de se inscrever em nosso canal e acompanhar nossas playlists com mais vídeos que vai ser bem legal ter vocês por aqui valeu galera então espero que tenham curtido o vídeo qualquer dúvida deixa nos comentários e até a próxima tchau 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 tchau